O Jornal André Amorim 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 O Jornal Dia de Segunda a Sábado custa R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos o preço é R$ 2,50 Isso mesmo, R$ 2,50 E o site de hoje online www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Enciclopédia do Estudante Um volume da coleção Vencedor em 2006 do World Didact Award O mais importante prêmio do mundo para materiais educacionais e pedagógicos Enciclopédia do Estudante no seu jornal O Dia Evoluindo para você Confia as ofertas das Casas Bahia no seu jornal O Dia Cada promoção das Casas Bahia Que é uma beleza Casas Bahia Dedicação total a você www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia Dedicação total a você Bêbado safado Um dia o bêbado chegou em casa Numa pingaceira danada E bate a porta da casa e diz Mulher! Deixa eu entrar! Não vai dormir aí fora! Não vai! Não vai! Vai dormir aí fora! Não quero dormir com o bêbado! Ah, não precisa! Você dorme no sofá Vou dormir na boa alfa! O quê? Você vai dormir com o pinto de outro Quando você melhorar, você entra Passou um tempo e o bêbado diz Juicleta! Trouxe flores para a mulher mais linda do mundo Abrindo a porta, a esperta diz Ai, amor, pode entrar também O bêbado pega a cerveja na geladeira Vai para a cama e fica assistindo a TV E a mulher indignada pergunta Ué, onde está as flores? Ué, cadê a mulher mais linda do mundo? As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Professores, listão Pãos aprovados para a rede estadual Nós, docentes, vamos começar a trabalhar no início do ano letivo em fevereiro Confia hoje a relação completa nas páginas 3, 14, 18 e 19 Ou melhor, 15, 16 3, 14, 15, 16 Dos 68 mil professores que fizeram as provas no fim de novembro em todo o estado 15, 237 conseguiram a aprovação A seleção tem validade de dois anos Podendo ser prorrogada por igual período Em comunidades carentes do Rio Como os complexos da Maré e do Alemão A Secretaria Estadual de Educação Vai distribuir kits de ciência Utilizados por alunos de tradicionais escolas particulares Avião cai com 155 E todos sobrevivem Aves que entraram nas turbinas do Airbus A320 da US Airways Por pouco não provocam tragédia em Nova York O piloto teve de fazer pouso forçado no famoso Rio Hudson E separar a ilha de Manhattan do estado vizinho Nova Jersey Depois Depois de acidente Ou depois do acidente A aeronave ficou boiando E todos foram retirados Escolas Justiça Veta aumento abusivo Pais podem contestar reajuste Após obter do colégio a planilha de custos No caderno do dia desde o dia Ela é a mais bonita do Fashion Rio Só não é mulher Não incluso em Patrícia Arújo A caioca de 25 anos É a grande atração da semana de moda Que termina hoje com ela E não Gisele Bintian Como de costume Alta, linda e morena A modelo da gripe complexo B É também um travesti Aliás a foto dela está na capa do jornal o dia de hoje No caderno do ataque do dia Proposta do Manchester City A CACA Já chega a 400 milhões de reais Milícia Veia a dor de irão Vai depor sobre morte de líder comunitário Barbá em São Paulo Casal é morto a tios E duas filhas Estranguladas Neguinho não terá como interromper tratamento contra câncer no carnaval Estamos falando do neguinho da beija-flor Aquele que diz Olha a beija-flor aí, gente! Choca, vaco! É Na coluna informe do dia Repolho caro Prefeito de Rio Bonito Compra alimento superfaturado E no caderno do dia Desde o dia Na coluna da página 3 Bruna Suto Briga de casal Ex-mulher pode ganhar bilhões de dono do Cirque de Soleil E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim No guia show do dia Desde o dia Brad Pitt e a vovô Concorra a kits com ingressos e camisas Para o novo filme de Brad Pitt O curioso caso de Benjamin Button Em que ele nasce velho Bom, e hoje tem o seu currinho Da enciclopédia dos estudantes do seu jornal O Dia Muito obrigado por acompanhar pela audiência O jornal André Amorim Edição 754 de hoje Sexta-feira 16 de janeiro de 2009 Fica para aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se estiver Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida abençoada Fui 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 Obrigado.